Os servidores da Embaixada do Brasil na Síria foram transferidos temporariamente para Beirute, capital do Líbano. O motivo é a insegurança causada pelos confrontos entre rebeldes e tropas leais ao governo sírio. A embaixada não foi fechada, ela continua funcionando. Haverá um funcionário que responderá por pedidos de apoio consular e o consulado em Beirute está sendo reforçado para atender eventuais demandas, assim como também a embaixada em Amã, na Jordânia. Há outros funcionários locais também que estão comparecendo na medida das possibilidades, porque alguns residem em regiões da cidade, que para chegar à embaixada tem que enfrentar tiroteio e situação de grande insegurança. Então, estamos velando pela segurança de todos e, felizmente, falei hoje de manhã para o embaixador Edgar Cassiano, já chegou em Beirute, está bem com os funcionários também e continuará lá temporariamente.